Agora vamos começar com a parte pesada Então, tirem as criancinhas da sala Eita, é o metralha dos baile Só mandelão DJ Lucas Pitch Pode tirar as criancinhas da sala DJ Lucas Pitch Ela terminou comigo e quer sentar mais uma vez Ela terminou comigo e quer sentar mais uma vez Senta mais uma vez na piroca dos eu rei Senta mais uma vez na piroca dos eu rei Senta mais uma vez na piroca dos eu rei De tanto ela implorar, eu deixei De tanto ela implorar, eu deixei Senta mais uma vez na piroca dos eu rei Senta mais uma vez na piroca dos eu rei Ó, Lucas Pitch, mais ou menos assim, ó É que eu sou tipo fogo e essa mina é a lenha Lucas Pitch é quebrada, é o dono da melhor resenha E coragem, espero que você tenha Porque sua de piroca não dá lei, maria da penha Eu sou tipo fogo e essa mina é a lenha Lucas Pitch é quebrada, é o dono da melhor resenha E coragem, espero que você tenha Porque sua de piroca não dá lei, maria da penha E ela fortalece os moleque da quebrada Que canavara, que canavara, que canavara, que canavara Bebeu, ficou doidona e agora tá desgovernado É Tchê Canavara, Tchê Canavara, Tchê Canavara, Tchê Canavara E ela fortalece os moleque da quebrada Que canavara, que canavara, que canavara, que canavara Bebeu, ficou doidona e agora tá desgovernado É Tchê Canavara, Tchê Canavara, Tchê Canavara, Tchê Canavara Foi Tchê Canavara, Tchê Canavara, Tchê Canavara, Tchê Canavara Oi, se trombar o LP vai voltar toda machucada Se trombar o Lucas Pitch, tu vai voltar machucada Toma botada, botada, toma botada, botada Toma botada com força na Tchê Cana Toma sequência de tapa na cara Toma botada, botada, toma botada, botada Toma botada com força na Tchê Cana Toma sequência de tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara Pode tirar as criançinha da sala que o Lucas Beat tá presente DJ Lucas Beat DJ Lucas Beat